E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado, maluco, que o Prado já vai te bater na sua house. Eu não sou o Play, nesse lock eu acabei de dar pause. E você acabou de perder e foi pro gordão. Eu não sou o Play 2, eu sou o Play 5, sou a nova geração. É bom, você vai tomar na cara, você tomou de encontro. Conta o Prado, a rajada é de bala, já volta pra sua casa. O caminho, da estação ao barranco. Se eu sou o Play 2, hoje eu pego no tapa, você vai pegar no tranco. Eu vou ter que falar, você não é cabra da peste. Você representa a norte, eu represento a leste. Sabe por quê? Vou te dizer qual que é da parada. Você não entende, ô meu parceirinho. Sem maldade você não entende nada. Eu já vou ter que falar, você é o Play 5. Sem maldade, seu verso eu não tô vendo. Olha as ideias, você não é Atari, você não é Play 5. Eu sou o Nintendo. Provo, a dieta é facinho. Sabe, mano, nesse sapatinho. Eu já vou ter que falar, no que hoje você se perdeu no caminho. Sabe por que que a rima é o enredo? Sem maldade, meu parceiro, aqui é um cedo. Eu olhando pra sua cara, sem maldade, em você vejo medo. Eu já vi que você é um MC, que não vale nem o que veste. No primeiro round, você já tinha dito que eu sou a norte e tu a leste. Tá firmão, eu tô aqui na leste e eu tô te batendo. Quando tu for na norte, eu tenho certeza que vai tuas pernas tremendo. Os 6, 2, 1, Lipe Lula. Tomou com as pernas tremendo, sem maldade eu vou ter que explicar. Eu vou tá com as pernas tremendo, de tanta surra que eu vou ter que te dar. Sabe por que você se acostuma? Hoje seu verso aqui não vale a pluma É porque pra mim cê fala demais e na minha frente cê não é porra nenhuma Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim, eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto medo em mim, no R.A.P Mas é você que tá travando o olhar e só tá refletindo você Sem maldade é que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão Jesus andava com 12 e foi traindo Sabe por que que eu vou te dizendo? Sem maldade é que eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade parceiro, cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado parceiro que agora cê toma e o brado tá na luz Não me compare com os cara que tacou pedrada lá na cruz de Jesus Que nós é diferente e você toma e é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros como exército de Roma, nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona Sabe por que que você não entende? É que eu sou Pelé, você é Maradona Hoje eu vou te batendo e o seu corpo já vai parar em coma É porque cê não entende parceiro que é a voz da plebe tomando Roma Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários Os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate e voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãsulo HD Então bora lá continuar com o vídeo Valeu bom, cê falou que ia deitar, tudo bem, então pode pá Vou correr atrás e cê vai entender Até porque cê não precisa me deitar A Levinsky hoje vai fazer isso por você Você entende por isso que agora meu mano na minha frente é pipoco Pode meter louco, se você não deitar agora Pode ter certeza que a Levinsky fica falta aqui no topo Mas meu parceiro, pode faltar, vai não faltar rima, meu mano eu vou tranquilo Até porque mano eu volto tempo, até porque na rima a Levinsky não vacila Você fala até de polícia, só que na partida não é ligeiro Só cuidado com aquilo que você fala, cê acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro Com certeza não, tô ligado, eu não sou maloqueiro e nem sou malandro, eu só não sou bobo não Tá ligado, você falou que não é polícia, não entendi a contradição Então por que cê começou o segundo round gritando e mandando o Prado deitar no chão Conseguindo te entender o que que você vai fazer Tá ligado que eu tô pronto pra matar e se eu tô pronto pra matar você tá pronta pra morrer Prado, hoje você vai deitar e eu vou fazer isso por você Tá suave, eu vou deitar, mas quando eu levantar é bom você tá pronta pra correr Pronta pra correr, pronta pra correr, só que vocês sabem desse daqui que é o problema Aê parceiro, eu não tô pronta pra correr, eu tô aqui sozinha, de pessoa sentando a fita da cena Cê acha que eu vou correr de você, até porque eu vou dizer nessa função Você falou que eu que era a polícia, mas suas palavras cê mostrou que é maloqueiro em contradição Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr Não adianta cê falar que eu tô fazendo isso daí Eu nem tô forjando você, tá falando o que que é isso daí Tá ligado a minha parceira que eu faço o momento Se cê não quer ser julgada, então não julgue o outro Se cê quer ser melhorada, melhore seus argumentos Eu terei mais argumento e com o tempo apanhando o interno de discernimento Por isso que eu tô mostrando aqui na roda Que eu sou desforçável, eu não conto com talento Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço Por isso que a rima é macabra Você no primeiro round chamou de polícia Agora cê tá invertendo todas as suas palavras Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer E agora o plado chegou calmo na batida E com facilidade ele acabou com você Cê falou que cê não ia correr de mim Não corre não, que o moleque é liso Não corre não, fica na minha frente Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro, isso daí é coerente Eu já ganhei, já perdi, já botei as cara Também já enfrentei vários tipos de oponente Pra mim você não é ninguém Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade Você mandou eu correr quando levantar Então vamos cinco minutos sem perder a amizade Minha amiga Ai caramba Dois, dois, um Me bat! Ai, que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você Cê acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira Com você não tem cinco minutinhos No primeiro minuto você perde sua carreira Não precisa pedir grito que eu chego tranquilo surfando no drill Acabando com esse trouxa otário que tem uma cara puta que pariu Nem vou falar nada, mano, vai vendo como é que você te fode Falou que o bigodinho dele é fininho, não, seu bigode é invisível Tá com a capa do Harry Potter Você que não tá ligado, mano, eu vou mostrando pra você como é que é Falou que bigode grosso não pode, que bigode grosso é bigode ser Não, você não tá ligado em nada, meu mano Sabe que você não é cria, você vai tá ligado no bigode grosso Porque bigode grosso é bigode de pai e de família Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua Pega a visão como é, sabe por que você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão em linha reta Você viu que o espírito é opaco? Você viu que quando você perde, quando não fala de saco? Eu entendi, mano, por isso que eu queria trocar batalha pra tu se soltar Eu gosto de rimar assim, meu mano, vamos batalhar Mas fica tranquilo, meu mano, como é que agora você toma um pau? Você vai apanhar pra mim, eu fugi, não tô no beco diagonal Eu não vou apanhar pra você, eu já apanhei a minha vida inteira Hoje eu vim correr na rua, larga fora essa esteira Sabe por que eu vou te explicando? A gente não desmerece, pode bater porque a gente é lutador Quanto mais apanha, mais cresce Quanto mais apanha, mais cresce Mano, eu rimo até amanhã Você vai vendo que eu chego, eu acabo contigo, meu mano, até Misterdã Porque vai vendo, meu mano, que eu vou criar o meu clã O clã dos pretos que escapou todos juntos de Azkaban Junto de Azkaban É aqui o clã do preto fugindo da Cuscus clã Você não entende, por isso você sabe se apanha Sabe, meu mano, que sabe, meu mano Porra é essa, fala barganha Foi tentar me imitar, foi lá, gaguejou o vacilão Já vi que você também não é tão bom assim Já vi que você não é tão bom Mas fica tranquilo, meu mano Pra mim você é um otário Você quer me ensinar, então começa a ler Engole os tradicionários Realmente eu não sou bom, sabe por quê? Deus te acuda Realmente eu não sou bom, eu sou ruim E o cabelo ajuda Pegou a visão como é? Sabe que eu vim da periferia Eu nunca li dicionário Porque é a minha gíria Tá ligado, meu mano, que tu tá fudido Eu não conheço a relíquia da morte Mas sou relíquia por não ter morrido Já começa assim, meu mano, sou verdadeiro Conhece o Sirius Black, então eu sou Sirius Black Black por inteiro Você não é relíquia porque você não morreu Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu E fez valer, por isso que eu protejo os meus Até aqueles que foi a relíquia Que eu sei que tá bem com Deus Mesmo se não tiver, é relíquia também Porque você sabe como é que é, meu mano Vários mano foram ao trem Porque você sabe, meu mano, como é que é o improvisado Estando em cima ou estando embaixo Tá no coração e tá sempre lembrado Sempre na atitude Por isso que eu gosto desses meus parceiros Que manteve a latitude E a sobriedade Na hora que desceram pra pista Mas não era pra assaltar E foram confundidos com racista Pode crer, meu mano Confundido com racista Vários meus que estavam vindo pra escola E foram confundidos pela polícia Meu mano, você tá de marola Fala pra mim como é que explica Que um caderno parece uma pistola Pode parar Tá vendo? Não consigo explicar Você entendeu como funciona Por puta que pariu Fala pra mim como que você Com um guarda-chuva enxerga um fuzil Eu também não sei Caralho Se eu descobrir eu te conto Conto pra geral que geral tá querendo saber Mano, isso é pronto Porque você sabe, meu mano Não se desespere E também descobri me conta Quando souber quem matou a Marielle Sem maldade pra mim você é um tirissa Quem matou a Marielle eu te falo Mano, foi a polícia E eu vou te explicar também Porque eu descobri e eu não dou guela Eles não matam pela pele Pela cor e pela favela Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Passou a galera daqui Tchau Tchau Tchau